Dá aquela moiada na minhoca, amanhã já não pode mais. Uma pesquinha de barranco, uma coisa ou outra, até que tem permissão. Mas com determinada quantidade, pescadores profissionais costumam ter uma certa anuência do Estado, mas recebem também um salário condizente ao defeso. O Halime Góes, a partir da nossa redação, traz as informações. Bem-vinda a essa terça-feira, Halime. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente. Começa amanhã, então, o período da Piracema, que é uma fase de proteção à reprodução natural dos peixes. Então, essa fase segue até o dia 28 de fevereiro de 2024, viu, Rodrigo? E com isso, então, fica proibida a pesca em diferentes locais, incluindo lagoas, marginais, áreas próximas a rios, barragens, cachoeiras e alguns rios, como conhecemos o rio Tietê e o rio Paranapanema. Também proíbe a captura e o uso de certas espécies nativas, bem como o uso de materiais perfurantes e a utilização de animais aquáticos como iscas, com exceções limitadas, viu? Além disso, veda o uso de trapiche ou plataforma flutuante em rios da bacia. Nesses casos, o valor mínimo da multa gira em torno de mil reais, além de algumas providências, como a apreensão também dos instrumentos, aqueles apetrechos também, produtos, embarcações ou veículos utilizados na prática direta da inflação, viu, Rodrigo? A Polícia Militar Ambiental reforça que tudo isso é pra manter, então, essa fase de proteção à reprodução natural dos peixes e as restrições serão as mesmas dos anos anteriores. Volto com você!